Eee... Aeeee galera É boqui do nada Eu vou começar a esquecer o que que eu ia falar Salve galera do... Fala, fala Telegram, Telegram Não, isso aí já foi Qual que é aquele lá do Fantasminha Snapchat? Aquele que ninguém nunca viu Salve galera do WhatsApp VEM PEDRO NUTURIAAA É um jogo que a gente joga há muito tempo Já há uns 10 anos, não é verdade? É, eu, inclusive, antes do jogo lançar, eu já treinava pra gente jogar isso. Pra quem não sabe, galera, esse jogo é o Stumble Guys. Ué, não é Among Us? Mas dá play aí, né, meu primo? Tô só te esperando. Ah, é, né? Ainda não. É mesmo, né? Não dá pra começar sozinho. Não, né, mãe? Na vida, a gente não faz nada sozinho, só... A gente jogou quantas partidas hoje nesse jogo já? Ah, a gente joga... Contando com essa? Aham. Ah, deixa eu ver. Esse, aquela lá... Acho que nenhuma, hein? Como que? É bom que... Como que anda? Eu vou pesar na internet aqui. Vou ver no Você Sabia. Stumble Guys, Comandos. E é bom que tá solo, tá? Eu não dependo de você não, e você não depende de mim não, hein? Não, vou torcer pra você, obviamente, né? Vai, vai. Shift, Jump. Eu sou... Yuji Tamashiro. Esse cara é bom, hein? Não, não, hein? Ô, mas é bom, pô? Se eu não gaste... Ih, ó lá, fui desconecado no servidor, eu não gostei, hein? Ah, lá, hein? Você tem o cara que cai de novo, não é bom? Ô, se eu cai de novo, eu vou matar literalmente. Você vai ter que ir aqui na minha casa terminar a gravação, daí vai ser um ótimo clickbait aqui. Opa! Não vai lá ver pro cara encerrar o vídeo. É bom, hein? Só começou agora, meu, hein? Esse é o jogo que é me... O jogo que é me prejudicar, hein? É... É o... Delay? Você tá na China? Ô, filha da puta! Eu também amei, é o delay da China. Ô, até que eu sou bom nisso. E o cara morre. Eu sou uma porta lá. Tô louco, João. Eu também, hein? Eu tô com medo de não ser desclassificado, hein? Eu tô muito tenso. O cara tá dando a vida, ó. Como que se joga? Eu não sei, pô. Eu jogo no controle. Ah, obrigado, hein? Ô, você viu, né? Ele não quer me ajudar em nada, hein? A culpa é minha. Ah, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Até o final do vídeo, eu fico surdinho. Não, não, não. Se não é pra gritar, nem joga, hein? Ah, lá, hein? Ah, lá, hein? Ah, passei. Eu, caí no chão, hein? Na vida real. Quem der, hein? Quem der, hein? Por favor, você me espera. Eu sou todo, hein? Piro da puta! Não, é que eu fico levemente estressado. Tá tão perto. Eu não consigo como que se joga. É bom que o cara só não olhou os controles. Obviamente, né? Eu vou treinar, hein? Vou treinar como que se joga. O cara tá muito tiltado. Ah, não, 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 não. E é bom que é só a primeira fase. Eu não sei me jogar, cara. Eu tô... Ih, consegui. Fala dele. Ah, o ômega. Fala dele, é... Eu não sei me jogar. Eu vou pesar que é como se jogar no fogo. Abra um tutorial de uma criança de 5 anos. Desperta aí, meu filho. Vai começar, hein? Eu? Control. Ah, control. Ah, tá bom. Obrigado. Deu, cara. Perda contra o... Crash o jogo, né? Ó, galera. Voltando pro programa, vai ser um normal. Não gritei nem um pouco. Eu estou bem normal. Não tô com dor de cabeça agora. Eu tô saudável. Saúde em último lugar. É, com certeza. É meu lembro. Já dizia... Lucas Paquetá. É bom aquele story dele, falando que vai tocar uma coitinha. É um homem sincero, não? Ah! Cai. Filho da mãe. Quem tá com agonia também, galera, digita um, por favor, no chat. Eu caí de novo nessa merda. Eu tô louco, já. Eu tô muito louco. Eu tô muito... Eu sempre achei que não tinha problema com jogos, com estresse, essas porras, sabe? Eu tô literalmente quase entrando contra a minha raça. Eu tô enfiando meu computador no meu rabo, isso sim. Eu tô na puta aqui, pá. É bom, hein? Eu não consigo ir pra cá, não, hein? Como que vai aqui? O cara só mudou o... Como se fosse mudar alguma coisa. Ai, ai, ai. Vamos. Falta um, hein? Aqui é F pra mim, hein? Fica aí do cavalo, hein? Fica aí do cavalo, hein? Mas pra fazer nada, né? Onde que mudou a skin mesmo? É, não sei. Não sei, não. Dito isso, eu mudo na skin. Eu tô cor de... De salsicha agora, hein? E eu sou... A... Vanessa Camara. Valesca Popozuda. Ai, ai. Eu já tô doido, hein? Eu tô rindo de qualquer coisa, eu acho. Ah, mas sei lá, é engraçado sim. Eu acho que eu riria normalmente. E não... Eu também, peraí, mas... Se fosse você. Se fosse eu. Aquele filme lá, né? Se eu fosse bem rico. O cara vai com skin de vinho toda hora e ainda fala que jogou só três vezes o bagulho. É bom que isso aqui é muito gigante. É o dedo do meu pai, né? Ai, tu falou isso. De quem? Bem divertido esse jogo. Eu gosto muito dele. Não, só mais divertido que esse jogo. Oh, agora eu tô com um pressentimento bom, hein? Que eu vou cair na primeira fase. Oh, é mó difícil carregar o bagulho. Eu não tenho a capacidade nem de passar de fase e é triste, hein? Tá lagando já, hein? Os caras são amarrados que eu, hein? Tô triste, hein? O diabo é isso. Por que eu saio, Caio? Eu tenho um segundo, né? Eu tenho um primeiro. Eu queria um primeiro, hein? Eu tenho um primeiro, hein? Eu tenho um segundo, né? Eu tenho um segundo. Eu tenho um segundo. Hum, tô bem na minha, na minha, na minha. Ah, ele é papel. Ah! Foi um negócio difícil, hein? Conta, hein? Não sei como as crianças jogam isso, hein? Aê! Vamos, cara, foi a última. Isso aqui é pra... Caiu tudo ali. Eee... Ei, sport. Hum, quase me fodinha. Eu pulei. Ih, tomei na cu, hein? Na cu. Ih, alá! Consegui! Ô, ô, primeira vez, hein, galera? Ai. É que você vai ganhar, né? Nem deu, tira. Nem deu, né? Eu vou ganhar aquela coroa lá. A véia, né? A véia, matar a véia. É minha cara fazer merda nessa fase. Ai! Ai, uai! Boa! Ah, vai, tá maluco, cara. Que porra é? Eu não consigo, hein? Eu tô conseguindo, hein? 19%, 25, 26, 29, 30, 32, 35, 35, 36, 40, 45, 49, 50... 16? Eu acho que eu perdi, hein? Será? Perdi. Ih, eu perdi, hein? Aqui a gente vai ter que se provar, hein? Vamos ter que mostrar aqui... Já caiu no chão, já, hein? Ai, o filho da puta me empurrou. Ih, consegui. Consegui passar. De primeira. Eu sou o renegado, sou o jeep renegade... Ih, passei! Você passou, meu filho? Não, faz dois anos que eu tô aqui e eu não passei até agora. Eu tô te observando, hein? Eu tô te transcendendo, agora você passa, hein? Só porque eu tô te olhando. Aí... Nossa, foi bem por pouco, hein? É bom que eu literalmente caí nesse último negócio. Na última rampa. Eu falei que eu sou um jeep renegade, hein? Eu tô louco, já, hein? Eu nem sei o que é isso, então, por quê? Eu vou colocar na edição. Daí, dá pra dizer aquela foto do Shrek, cara. Cuide do ventilador, desvide os obstáculos e não caia. É, não gostei não, hein? Posso voltar. Vou até... Que vai, hein? Esse negócio parece meio complicado pro meu QI, hein? Falou, seus otários! Ih, o puto agora caiu, hein, galera? Eu não sabia que o ventilador girava. Você só ficou parado. Não, é a minha lógica. Eu vou correr pra trás, o círculo vai girar pro ventilador, né? Tô te observando, hein? Vamos lá, hein? Agora que eu faço. Ih, tem uma melancia na tua direção, hein? Não, não é a melancia. Ô, tem uma madeira ali no chão, hein? Acho que ela bugou, hein? Tá na madeira? Ô, você foi muito fácil, não? Ô, você tá na final, hein, meu primo? Como se sente? Eu me sinto foda. Ô, eu vou me concentrar agora, hein? Anéis frenéticos. Ó, a lama tá subindo, hein, meu primo? Você tem que ficar rodando e pulando, hein? Rodando na bolsa. Lá vai, Jonas. Ô, vê quem quer. Adora uma pica. Eu tô muito bem. Ele vai esperar essa parede ir. E agora vai ficar um pouquinho aí e vai pro outro, depois desse amarelo. Amarelo, só dá o toninho vermelho. Já foram dois eliminados, hein? Faltam cinco. As habilidades e desenvolturas dele dá pra ver que são diferentes dos demais. Ô, agora tá gostosinho, hein? Ah, tá louco, tá, mano. Você não pode cuspir no prato que come, não, hein? Mãe, mãe, que feliz, velho. Ninguém morreu ainda, hein? Como se sente? Eu tô louco já. Falta você e mais dois. A hora é agora. Dançando do domingão. Ai, Jesus, ai. Jesus, ai. Ah! Ah! Ganhou, ganhou, ganhou. Puta que pariu. Puta que pariu, mano. Esse foi pelos nossos inscritos, nossos cinco. Todos vocês, os cinco. Por todos vocês. Olha, eu caí no... Ao contrário. Caí no de boca na pica.